Ei, bem-te-viva o ovo, oh, bem-te-viva o ovo, oh, deixa voar O som foi que até essa de luta de brincadeira E roda, maravilhosa essa, eu achei capoeira Em cada som, em cada cor, em cada giga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada cor, em cada giga, tem um estilo de jogo Lá-uê, lá-uê, aá, lá-uê, 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 lá-uê Bete e viva o ovo, oh, bete e viva o ovo, oh, deixa voar Que som foi ter a testa de luta e brincadeira E roda, maravilhosa essa, eu aceito a fumeira Em cada som, em cada toque, em cada dinga, tem um estilo de jogo Em cada som, em cada toque, em cada dinga, tem um estilo de jogo Lá uê, lá uê, lá uê, lá uê Amém, amém